Deus faz a flor para perfumar, faz o gramado para enfeitar, e faz o sol para aquecer, a plantinha para crescer. Deus faz o mar para embelezar, faz a estrela para brilhar, e faz o vento para soprar, a chuvinha para regar. Deus faz o peixe para nadar, faz a minhoca para arrastar, e o vagalume para piscar, o grilinho para encantar. Deus faz o gato para roncar, faz o canário para cantar, e o cachorro para latir, a vaquinha para mugir. Deus faz família para amar, faz os amigos para brincar, e os professores para ensinar, o nenenzinho para alegrar.